Ser cantando um dia tão quente que faz Tem gente que encara os problemas com um sorriso no rosto e muita energia Outros preferem a tranquilidade Seja como fosse, tem um povo que sabe enfrentar crises e sair ainda mais forte delas é o brasileiro E por falar em correr atrás do cliente E olha essa, meu bem, olha essa Essa é Nívia Fernandes, uma guerreira Vive pra cima e pra baixo com o telefone de fiel escudeiro Quarta ou quinta chega a tua bolsa E que telefone Se hoje não dá certo e não joia comigo, você pode ter certeza que eu vou fazer alguma coisa Ou eu vou cozinhar pra fora, eu vou fazer marmita, mas alguma coisa eu vou fazer Ficar parada? Não, de jeito nenhum E nem esperar e pra eu cair do céu E como ela não fica parada de jeito nenhum, entrevistá-la é um desafio Difícil fazer essa carioca cheia de energia ficar quieta por alguns minutos pra falar com a gente Segundo problema, uma pergunta quase óbvia em tudo quanto a entrevista pra ela fica sem resposta Nívia, conta pra gente Qual a sua profissão? Mil utilidades, né? O que aparecer eu faço No momento você faz o que? No momento, né, eu faço decoração de casas, né, vulgo faxina Depois eu vou vender minhas joias, bolsas O que tiver na frente eu vendo, se eu não vendo minha mãe porque ela não tá aqui E depois eu faço karaokê, adoro cantar E ela já fez muito mais Nos Estados Unidos, onde chegou há 10 anos, começou lavando pratos em um restaurante Hoje eu encarei, aprendi um monte de inglês lá dentro da cozinha Você aprende muito inglês E daí fui conseguindo casas E hoje a gente me arrependo muito de não ter descoberto essa maneira de mim e de vender aqui nos Estados Unidos antes Foi uma ideia das amigas Elas enxergaram em Nívia a vendedora ideal Comunicativa, alegre, preocupada em ajudar os outros E cheia de disposição Quase todo dia circula entre restaurantes, lojas, salões de beleza Se tem gente, lá vai ela levando joias, bolsas, acessórios Larga o sorvete, querida, agora é hora de comprar Agora ainda inventou de fazer karaokê em bares no fim de semana E ensaia entre um cômodo e outro De preferência, cantando a música que já virou um hino da vida de Nívia É, ela trabalha duro pelo dinheiro Foi depois da crise que percebeu que teria de se multiplicar Por causa da crise também, eu comecei a perder umas casas que eu não esperava perder Então eu agarrei com vontade mesmo esse meu lado de vendas Quando eu vi o resultado, porque eu comecei com 100 dólares E desses 100 dólares que eu investi, eu vendi 104 E dois dias eu pensei, poxa, então é isso aí, eu tenho que fazer isso Eu venho crescendo, eu comecei com uma malinha Hoje em dia eu tenho cinco malas Às vezes não sobra até pra trabalhar Mas já é uma ginástica os pesos que eu carrego, o trabalho que eu faço Mas tudo isso não é possível porque a Nívia transformou o carro dela Numa mistura de casa, escritório, loja É um shopping center, né, Nívia? Com certeza Vamos ver como é que fica essa mala aí Minha nossa Aqui tá minha loja Minha loja ambulante Que eu carrego tudo E quando eu perdi, Nívia, você tem isso? Tenho Tem que eu tenho Tá tudo aí Tá tudo aqui Pelo exemplo desses dois brasileiros que transformam um negócio em vários E vários negócios em um belo ganha-pão A gente percebe que um bom jeito de superar a crise é arregaçar as mangas Eu adoro gastar, só que hoje eu gasto pra vender Entendeu? Eu tenho esse gasto, mas eu gasto um investimento Não é pra bobeira Hoje eu gasto como investimento pra vender Depois de tantas histórias inspiradoras O programa de hoje vai chegando ao fim Você percebeu em quantos lugares a gente esteve nessa edição? Pois é, o próximo pode ser a sua casa Mande uma sugestão Conte sua história O nosso e-mail é este aqui planetabrasil.globotv.com Aproveite bem essa semana Que a gente se vê Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia Que deixem nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Refleta de toda satisfação Que se tem direito Do firmamento ao chão Hoje o tempo com amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte o amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida mais clara e farta Eu vejo a vida mais clara e farta Eu vejo a vida mais clara e farta